bonitinho isso não existe um incômodo leve como daqui por favor sou bonito você isso ó ó essa aqui é minha nova assistente agora assistente para deixar papai bonito a equipe cresceu do canal e também se liga hoje eu vou participar de um podcast que vou entrevistar cerrado podcast e hoje 9 horas da noite se você está recebendo isso aqui atrasado cara corre para poder ver pode ser que ela esteja rolando beleza valeu vamos lá sejam bem-vindos aí agora a gente vai trazer pra vocês aqui ó drift mania street outlaws cara esse aqui é o game que eu gostei bastante tá é porque eu gostei bastante primeiro é ele tem uma pegada muito de força ficar bom né eu gostei bastante não adão que tem os personagens não que tem a história nem a morte carreira não desenvolve com a história mas porque eu senti uma leve vai de tarde me lembrou muito o de forma de ficar bom basicamente isso tá é como vocês podem ver o rosto compartilhou um novo vídeo e o rios depois nós vamos ver que nada com se colocou que assim não fosse é o leco vamos lá agora a gente vai entrar aqui olha só é atualização atualização não ou sim o modo de carreira aqui agora cara para vocês terem ideia de como esse jogo aqui ele é legal porque ele também senta uma pegada massa porque ele tem assim ele tem uma rádio que é bem legal toca várias músicas muito da hora muito na pegada boa para corrida às vezes toca os roques maneiras e só com os raps bem maneiras e tipo assim é traz o tempo atrás uma sensação de que você tá de volta às pistas assim tipo do realmente 200 for speed mais antigo e eu gostei bastante então vamos lá é o seguinte pessoal vamos começar aqui pela parte do setup do carro é assim que o carro que vem padrão do jogo tá ele já vem com essa característica aqui tá crua dessa forma aqui ok acelhe essa 46 por cento toda estatística dele aparecendo aqui do lado beleza tá aí que acontece quando você tem lá em cima o botão selecionado do carro é porque você tá pronta para poder escolher os carros que você vai escolher então a gente tem vários carros conhecidos aqui pra gente trazer no jogo tá e só que claro que não se não vão ser perfeita a mesma um jogo das modelagens que eles perdem os carros que a gente conhece então enfim vamos aceitar isso que jogou gta 5 não tem nenhum problema em aceitar esse tipo de versão né então vamos lá aqui a gente tem as peças do o carro que no caso é o para-choque né só que na verdade ele vem como body kit inteiro né só que ele tá bloqueado porque ainda não tem um nível tá para poder continuar jogando com o carro bom nível ou eu não tenho dinheiro né eu não sei onde está a barra de níveis aqui eu acho que talvez nem tenha isso mas enfim eu vou precisar de dinheiro para poder conseguir essas peças não tem beleza mas a gente pode ver que os body kits são agradáveis são bem legais tá é o kit inteiro que a gente compra a gente não se não for isso me perdoe porque faz pouco tempo que eu peguei o game então eu tô tentando me aventurar ainda aqui descobriu algumas coisas direito e que a gente tem as rodas né só que as rodas possam caras para boa 3.200 a gente só tem 5.700 5.600 aqui fazer compreensão baixas né da mesma forma aqui para você conseguir também é assim ganhar dinheiro assistindo o vídeo também a recompensa é baixo não é um jogo excessivo em questão de propaganda tá então vamos lá é deixa eu ver que a partir do de aerofólio aerofólio parte só de aerofólio mesmo tá então não é questão de body kit completa mas enfim tem aqui o botão de atualiza quando a gente fica aqui ó a gente consegue clicar no ajuste da direção ajuste da suspensão relação da engrenagem quando a gente mexe na relação da engrenagem você pode ver que na estatística dele lá tá mostrando a aceleração como ela modifica tá e a velocidade máxima como ela vai modificar entendeu então é que eu sei que no caso são relação das marchas aqui tá enfim ela é bem é bem crua assim a passar a partir de turno aqui mas eu acho que ela cumpre o o essencial para a gente né eu já atingi a velocidade máxima esse jogo é fácil de ver a cidade máxima desse jogo aqui então o que a gente que a gente pode ganhar né aqui a gente pode ganhar bastante em aceleração eu acho que a velocidade máxima em certo ponto ela não é tão interessante até porque ela não muda tanto em relação a aceleração pelo menos acho eu né segundo minhas contas básicas pelo consulto pelo abaco do google ou com o carro do jeito que tá aqui cruzão mesmo essa que são as pistas podem ver que no mapa a gente tem alguns atalhos que passam por dentro de curvas maiores pra gente conseguir otimizar o nosso tempo então isso é outra coisa é muito legal a gente tem que se ligar em atalhos tá então como eu posso perceber eu sempre vou ter um atalho a primeira da esquerda depois eu vou ter um atalho à direita depois eu vou ter um atalho à esquerda base esquerda direita e esquerda só se eu pensasse que eu não tiver uma bifurcação é sempre pela esquerda direita esquerda e sabe o que vai acontecer eu vou esquecer na hora porque eu estava a votar com vocês aqui fazendo gameplay isso acontece mesmo que vocês me atrapalham então agora outra recomendação forte que eu dou pra vocês aqui tá a ser um jogo automático mas eu não sei se a gente deve botar para o manual vamos lá outra recomendação pra vocês eu recomendo que você jogue no volante tá vocês não precisam girar o dedo em volta do volante pra quem não é bom no volante que nem eu você só é só você clicar nas extremidades do volante eu consegui primeira esquerda que você vai conseguir fazer a curva como se fosse de setas porque eu não quero usar a inclinação apesar de eu adorar a inclinação a inclinação eu não vou utilizar por motivos muito simples pessoal aqui ó pra esquerda não pode bater você pode os pontos porque há existe um erro de calibração na inclinação que ele fica muito pendente para a esquerda então você tem que ficar com o celular meio torto pra você pilotar então eu não gosto de pilotar com os concelar torto então eu quero que se lasque quero fazer do jeito do jeito e o melhor que é pelo volante que eu só tenho duas alternativas o volante não posso abrir a pista também nasceu só penalizado agora ó queria muita coisa com as possibilidades de verdade só vocês vão ter que colocar as músicas para você colocar eu finalmente jogando a gente foi speed carbon para celular é sério a sensação é legal tudo bem né que a gente não está jogando com a melhor a das câmeras é tipo sem as pessoas a gente está perseguindo o carro aqui mas eu gosto muito porque a música ela me inspirou aqui o jogo sem essa música não ele não fica tão interessante mas o mapa dele o mapa é muito legal eu gostei não é um mapa de mundo aberto mas é um mapa que me atraiu muito ele me conquistou bastante porque pelo pelo pela quantidade de detalhes apesar de passar com uma baita de uma velocidade ele podia ser um jogo capenga tipo com sei lá é baixos detalhes porque essa pessoa tão rápido que não vai parar para anotar tá ligado mas não eu achei que é interessante outra coisa que eu gosto é o modo de replay o modo replay dele tem automático né que nem os jogos antigos mas para ps1 ps2 quando você acaba a corrida de possível de repente vem um replay zinho que fica mostrando então esquecido de fechar bosta do disco de agora minha física vai ficar aparecendo notificação de discos enfim é você vai se você acaba a corrida ele fica mostrando o replay zinho da sua corrida etc né e ou então onde pode vai mostrando simplesmente uma nova corrida que o bote vai fazer na partida depois que acabou a corrida né aqui ó o que acontece pode ser esse o caso talvez um tempo é realmente acho que foi o caso do bote que é um piloto também que nesse bote e não precisa ser propaganda bosta aí no meio da tela aí mas é a forma dos caras conseguir dinheiro sem ficar te espalhando o vídeo que trávia só game play eu pelo menos achei melhor tudo bem aparecer uma bosta de um banheiro em cima não me incomoda muito mas em compensação vou colocar um banner em cima né substituindo para quando fazer publicidade gratuita no youtube também porque não sou trouxa vamos lá você clica na tela normal para você voltar para a tela inicial é conseguindo a recompensa é a beleza 5600 recompensa lixa para caramba por isso que te dá a opção de você é formar com aí o publicário vai ser não quer assistir você não quer assistir publicidade para não ter que pegar 400 boleta aí você eu posso assistir eu gosto de posso não então meu irmão você vai assistir uma merda de uma publicidade para você assistir vagar que você trouxe você vê que mundo não é tão simples assim pronto agora tem um monte de org sou mestre do monte de org agora que eu fui me tocar com 13 456 trajeto anterior a a objetivo cá as missões é só em cima fique na pista seja não posso sair da pista é 20 para cinco segundos tá eu tenho isso então tem que fazer cinco segundos de lixo e ficar na pista é só os dois únicos missões que eu preciso fazer para desbloquear nova pista tá tudo bem justo é um jogo que não quer te facilitar a vida né então beleza vambora não é pra facilitar mesmo não é um jogo que facilita a vida é um jogo desinteressante que não sei lá é vacilão pra caramba vambora vou tentar não sair da pista para ser minha meta agora nessa nessa volta é difícil não sair da pista porque também é muito fácil como é que eu vou fazer cinco segundos de lixo um pouco se o carro ali abre muito pra dentro e não volta a volta a mano para sair da pista e agora eu só vou ter como fazer cinco segundos de lixo vai ser a meta e pelo menos para fazer direito aqui no jogo não é difícil é difícil cara porque ele corta o topo como de direito muito cedo então às vezes você não consegue nem fazer 5 segundos de lixo consegui eu acho que consegui se apareceu aqui alguma coisa conseguir pelo menos o direito tem que conseguir velho pode colocar outra pista e o pessoal eu vou falar pra vocês esse é um jogo que eu traria de novo no canal por um motivo muito simples por mais que a jogabilidade seja muito porcaria é eu gostei do sistema de objetivos dele tá ele é bem rigoroso ele te exige mesmo que você faça não jogo que vai te dar tipo assim as conquistas de mão beijada tá eu só achei bem merda a questão do farm que eu achei bem ruim farm gostaria de ver um ver um breve vídeo para ganhar dinheiro grátis não total propaganda seu otário pronto vou ver o que que eu consegui cumprir consegui cumprir o dente a oi consegui cumprir mas eu saí da pista ou só que eu falei que o bagulho entrega de mão beijada né fique na pista não ainda tem uma missão e não então existe o mínimo de missões aceitáveis para que eu consiga entrar numa nova pista maravilha então vou pegar uma nova pista nunca joguei nessa nova pista então quero experimentar junto com vocês aqui vambora vamos ver se vai dar acelera o povo largado já foi eu tô aqui fritando e o que eu achei engraçado nesse jogo é que ele fica fritando o o a embreagem aqui na brej não o contagiário dele aqui e tipo ele não só tem a pau como você esqueci de meus atalhos os atalhos eu acho que ela também era lá para a direita não foi era lá para a direita é isso mesmo ele se eu não me limpa é isso mesmo e aí cacilo foi tentar combate o direito aqui ó e nós queimou acelerador e se você solta acelerador tem uma outra coisa que acontece que eu acho muito estranhão o carro para de fazer curva você ainda nem que a gente sofre resistência da força da inércia tá ligado jogando para fora nem isso é tipo assim ele praticamente o carro desiste da vida quando você para de acelerar tipo a direção existe junto eu nunca não entendi muito bem essa coisa não então isso aqui é um jogo para você ficar macetando acelerador meu brother e consegui fazer as curvas é tipo um midnight club de noite quando tá ligado aqui no caminho nunca vi uma de noite quando meu irmão recomendo viu e somente o dub a versão db putz top demais para quem jogou sabe eu joguei muito midnight club muito mesmo poderá moleque muito bom e pô se vocês quiserem também que eu trago essa nostalgia para vocês pede para mim bota nos comentários aí porque eu trago para vocês a militar de clube com o prazer velho vocês acham que eu não gosto essas coisas não aqui eles vão ligar do velho velho tudo ruim demais é ruim mas o que eu gostava era o que era 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 de novo a drift com um pronto com bando no dia comigo mesmo olha a base do canal foi lixo não é de se esperar que ela consiga alguma coisa e seja é tudo bem que eu tô dirigindo para um lado quanto feito porcaria né mas aquela coisa né tô buscando farm da pontuação aqui né pra ver se é isso aí tá aí então esse é que o jogo que eu recomendo para vocês eu sinceramente gostei desse vídeo esse jogo aqui é o até revisito com muita tranquilidade ele mora exemplo até vou recusir revisitar e com tranquilidade se você gostou concorda pô deixa o seu like também se você não gostou deixa o seu comentário do porquê que você não gostou ou então também porque do que você gostou do jogo e porque você acha que deveria voltar mais vezes para o canal porque aí vem essa consideração eu leio comentário de vocês e trago aqui no vídeo também para poder pôs olha só que maneira você aparece no vídeo no vídeo tipo de navadeiro então é isso pessoal muito obrigado a todos um forte abraço e muito obrigado minha assistente filha Alice que fez o meu cabelinho ficar bonito para vocês verem aqui eu queria dar um tchau para o pessoal tchau galera é isso aí valeu pessoal até a próxima E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri